Salve galera do canal Amarante, estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, vamos jogar o Bomba Pet aí do editor Gian. Ver se eu falei o nome certo, acho que é esse mesmo. Tá aí o... Deixa eu entrar aqui. Gian Lucas Anchieta, né? Tá aí o Instagram dele. É isso mesmo, Gian. Deixei na tela aí pra vocês conhecerem. Ele editou esse pet aqui em cima do... Do pet lá do... Editor Playmix, né? Pediu autorização do editor. Tudo certinho, ó. Tô de bola. Vamos ver aqui. Gostei dessa capa aqui, ó. Tá aí na tela o... Instagram dele, né? Qualquer dúvida lá. Vou falar com o editor. Ver se eu ponho aqui pro lado. Ih, deu não. Deixa aí na tela. Pera aí. Vou botar aqui pro lado. Tá aqui, ó. GianChieta, tá? Tá deixando na descrição aí o... Instagram dele. Pra vocês conhecerem o editor. Beleza? Ele fez em cima da base do... Playmix com a atualização do editor. Então... Não é cópia, né? Então, vamos lá. Vamos aqui no shopping. Liberadão. Feito na bola aqui, né? Ficar aquele arco-íris maneiro. Eu vi novos times, jogador. Eu lembro que tinha eu aqui, galera. Não sei se ainda tem. Tá? Ó, Josué Amigão. Quem conhece o Josué, ó. Sempre pede link aí nos grupos. Tá? Ó, Luva de Pedreiro aqui, ó. A galera conhecida aí, ó. Deixa eu ver. Luva de Pedreiro. Thomas Rivelli. Manuel Petit. Disseu. Nerd Gamer. Acho que é um... Algum youtuber, né? Nerd Gamer. Deixa eu ver. Gonçalves. Tem uma galera aqui conhecida que tá aqui no patch, né? Rincon. Petkovic aqui, né? Nakata. Daí Edmundo, ó. Vamos. Deixa eu ver. Amancio. Veja aí. Aqui, ó. Tem um Chaves aqui, ó. X-Pirito. Né? Show de bola. Tem que ter o Lula, galera, ó. Lula aí. Marta. Marta. Ih, ó. Maranha Games aqui, ó. Caramba. Igualzinho, galera. Parece muito. Narigão lá, ó. Cabeção. Igualzinho. É nóis. Vamos aqui. Vamos dar uma olhada na parte de edição, tá? Ficou muito maneiro o... O patch aí, tá? Essa capa aí ficou muito show. O Lula que não tem muito recurso, tal, pra editar, mas conseguiu fazer essa modificação aí. Show de bola. Parabéns pelo trabalho. Grêmio. Tá aí o Grêmio, né? A gente tá atualizadinho, né? Tá show de bola. Também tô pensando em... Começar a editar também, sabe? E ter muito tempo. Pior é isso. Mal tempo pra gravar, mas... Uma horinha, duas horinhas por dia aí. A gente consegue tá aprendendo alguma coisa, né? É... Em questão de edição. Vamos aqui. Tá aí o time do Flamengo, atualizadão. Tá aí esse é o... Bomba Pet, né? Lançamento aí do editor Gian. Tá? Lançamento aqui no canal. Não sei se ele passou pro outro editor. Ou outro canal, no caso. Mas eu acho que é lançamento exclusivo aqui no canal, tá? Daqui a pouco vai estar no canal de todo mundo aí. Vocês vão ver. Todo mundo vai postar, mas... Por enquanto eu acho que é exclusivo o lançamento aqui no... Aqui no canal, né? Canal do Maranha. Então chegando a marca aí de 20k de inscritos. E você que não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Se inscreva aí. Fazer parte da família, né? É o time do Palmeiras, né? Bem atualizado também. Galera, eu gostei do jogo, tá? O jogo tá rodando aqui levinho, tá? Aí os times lá de fora, ó. O time do Benzema. O time aqui do Cristiano, né? E do Mané. Tá aqui o Al-Ilau, o time do Neymar, né? O Neymar sofreu uma contusão. No último jogo contra o... Paraguai, né? Uruguai, sei lá. Eu acho que é Uruguai. Tô de bola. Atualizadinho. Fazer uma gameplayzinha aqui, rapidinho, tá? É o Aston Villa. Vocês querem que eu mostre tudo? Ó, atualizadão, ó. Henrique, Rodrigo. Não precisa mostrar tudo não, né? Tô de bola, atualizadinho o jogo. Cara, fazer aquele esquema, deixar aquela... Aquela muscazinha de fundo, beleza? Enquanto eu vou tá mostrando os outros times aí. Beleza? Valeu, fui. Depois a gente vai naquela gameplay. Valeu, fui. Tchau. 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 I don't push pods, no, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear him say I don't push pods, no, I push pods 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 I don't push pods I don't push pods, no, I push pods I don't push pods, no, I push pods I don't push pods I don't push pods I don't push pods, no, I push pods, no, I push pods E vamos ao início do jogo Dois gigantes do futebol. Vamos lá pro jogo. Os dois times se conhecem. Os dois times tomam espaço. Os dois times tentam dificultar as jogadas. Se antecipou. Muito bem. Por lá. O zagueirão. A bola batida de longe. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Casas Bahia. Sempre uma loja perto de você. Isso. O domínio foi perfeito. Aí faltou um pouco mais de capricho. Às vezes não é força. É jeito. Desenfiada de bola na frente. Ele é bom de bola. Ele é ligeiro. Olha a finta. Chamou pra dançar. Aí tocou de cabeça. Do ele aí. Tabela rápida. E dois que sabem muito de futebol. Tocando. De qualquer maneira chegou por lá. Ajudando pra fazer o corte. Felipe Belo. Tentou um elástico ali. Tentou a abertura pela esquerda. Tocando. Parte com a bola dominada. Tocou por cima. Saiu pra fazer a defesa. O goleiro pegou. Também vai tocando curto o time. Trabalhou. Girou. Do ele aí. Olha o perigo. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Sadia. Escondidinho. Congelado sem conservantes. Deliciosamente saudável. O tempo vai passando. Quinze minutos. Neste primeiro tempo. Tocando. Felipe Belo. O tempo passa. Cada minuto é precioso. Fluminense. Tocando. Tocando. Segura que eu quero ver. Bateu pro gol. Vai. Fluminense. Sai. Pula. Bate no peito. E dá pra ler direitinho. Calma. Eu estou aqui. Aí ele tem espaço. Encarou a marcação. Sabou ali. Tirou pra dançar. Puxou de um lado pro outro. Dois na marcação dele. Tocando. Isso falta um pouco de raciocínio, né? De pôr a bola no chão e clarear a jogada no meio de campo. Mas sobra atitude, sobra coração, sobra vontade dos dois lados. Se antecipou. Muito bem. Por lá. O zagueirão. Mas pegou legal. Cara, isso dói, hein? Saiu bem. Abriu espaço. Mas que o jogo é bom, é? Lá e cá. Também vai tocando curto o time. Graja, coração. E outra vez a falta marcada. Se desespera. Dizendo que não fez a falta. É sempre a mesma história. Sempre dizendo que o jogador tá caindo. Poderia agredir e tentar arriscar um pouco mais. Ele olhou pra fazer o cruzamento. Soltou a bomba. Salvou. De qualquer maneira, chegou por lá. Ajudando pra fazer o corte. Aí tocou de cabeça. Sai, pula, bate no peito e dá pra ler direitinho. Calma, eu estou aqui. Ele que vai pra cobrança. Lá vem cruzamento. Aí pode ser um bom momento. Bota a pressão. E ele parte pra cima. De cabeça escorou. Isso. O domínio foi perfeito. Aí faltou um pouco mais de capricho. Às vezes não é força, é jeito. Vai. E aí é lateral. Meteu pra linha de lado, é lateral. Outra vez. Aperta que eles confessam. A história conta isso. O time, quando pressionado, eles confessam. Bora, batida pro gol. O tempo passa. Cada minuto é precioso. Tentou a abertura pela esquerda. Felipe Belo. Todo mundo marcado, ó. Bateu pro gol. Apita o centro do campo. Final do primeiro tempo. Muito bem. E aí você? O que você espera no segundo tempo? Já, já a gente volta no nosso show do intervalo. Tudo pode acontecer. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Show do intervalo. Tô aqui com a galera. Todo mundo aqui. Jogo dentro daquilo que vocês esperavam. Primeiro tempo. Recomeça o jogo. Quarenta e cinco minutos e mais acréscimos. Tocando. Lá vem tocando. Felipe Belo. E vai marcando a saída de bola. Não dá moleza nunca. São dois grandes times. Bonito toque de bola. São dois, três, sempre aparece um. Pra fazer. Fazer o corte. Tu faz o corte, carrega, tenta puxar. Tenta levar pra frente. Tenta levar pra frente. Arriscou, bateu pro gol. Arriscou a bola na cima direita. A bola batida pro gol. Foi fominha. Também vai tocando curto o time. Lá vem tocando. E se você faz duas linhas de quatro, você marca também as laterais. E aí fica difícil de entrar realmente. Ele joga lá atrás. Ele vem fazer a frente. Orienta pra que ele toque ali atrás. Tocando. É bom o jogador. Tocando. Tocou na frente. Escolou o lançamento. E tocou de cabeça. Chegou por ali. Pra tirar dele. Aí veja. Tentando o cruzamento. E tirando de cabeça. Aí tocou de cabeça. Olha o perigo. Carreio de pelo lado de fora. Ganhou o escanteio. Vai pra cobrança. Aí pode ser um bom momento. De qualquer maneira, chegou por lá. Ajudando pra fazer o corte. Tirando de cabeça. Fluminense. Juro, tá começando a conseguir mais espaços ali na entrada da área. É, através do acerto de passe e da movimentação dos jogadores, né? Aí tocou de cabeça. Tocando. Felipe Belo. Lance. E olha a chance a bola ter. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. 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 Aí a repetição do gozo pra você. Gluminense. 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 É, o cidadão faz gol, amigo. E é muito cedo pra você economizar e querer administrar resultado. Se impõe. Controla o jogo no campo de ataque. Tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola e empata a partida. Chega atropelando, chega cometendo a falta. Chega fazendo falta por ali. É sempre. A bola passou tirando tinta. Falta um pouco de tranquilidade. E quando faz a coisa certa como fez agora, a bola acaba não entrando. Fluminense. Sai, pula, bate no peito e dá pra ler direitinho. Calma, eu estou aqui. E vem buscando contra-ataque. Parte com a bola. Pode ser o lance agora. O torcedor sente isso. Tirando de cabeça. Felipe Belo. Tocou errado. Parte com a bola dominada. Tocando. Tentou achar o espaço. Tocando. De outra maneira, chegou por lá. Ajudando pra fazer o corte. E ele parte pra cima. Marcelo. Mas que o jogo é bom, é. Lá e cá. Paulo Erruto Ganso. O tempo passa. Cada minuto é precioso. A recuperação de jogada. Bateu. Bateu muito forte na bola. Iiiiih. Mas pegou legal. Cara, isso dói, hein? Fluminense. Dois veteranos na marcação. Olha só. Vem buscando o empate. Por isso que o legal é você ver a estatística da posse de bola com o número de chutes a gol. Aí você tem o domínio de uma equipe. Tem mais posse de bola. Aparentemente o controle da partida, mas é superficial. Porque não consta a dozinho oportunidades. Fez o toque mais à frente. E chega atropelando, chega cometendo a falta. Chega fazendo falta por ali. Fez o toque mais à frente. Sou do clube. Legenda por Sônia Ruberti 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 A bola invertida Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti